Isso aí, vamos lá filmar a carne agora na churrasqueira Ó o cara fazendo a carne, ó a churrasca aí Top, top, top o churrasco Melhor churrasco de Itaúna Top, top, top Vamos lá filmar a piscina lá Aí ó a igreja aí A piscina aí, ó A piscina top, top, top Churrascão top, top, top Não, agora não, depois Você falou que ia arrumar a prima pro Marcos Isso aí é apresentar a prima pro Marcos É isso aí, ó, Michel Ô, Roberto, quem que vai arrumar a gata aí pra mim? O cara falou que ia arrumar a prima dele Aqui ó, o Rafael, Rafael, olha aqui, Rafael Você tá incumbido, você falou que ia apresentar sua prima pro Marcos Agora você ouve o seu saco e apresenta Vai apresentar ou não vai? O cara falou que ia arrumar a gata pra mim? Vai arrumar a gata pro Marcos Top, 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 porque merece a gente boa E o Galo amanhã toma seis Não, o Galo ganha, o Galo é bom Marcos é Maria O Galo amanhã toma seis Não, o Galo ganha, o Galo é bom demais É que eu venho com o cara e falo que ia me pegar lá na torcida da mer Você mandou o cara, é o primeiro Pega Marcos não, Marcos é amigo nosso Colado pro chegar, não vai pegar ninguém não É isso aí, se é o Galo O Galo toma seis, paga... Aquela é pela... Eu tô com a camisa do esporte Torcida do esporte, eu tô ganhando o Galão Irmão, quer eu tocar camisa do esporte? A única camisa de time que eu tenho é do esporte Galão amanhã, você tá outro Galo Um abraço pra galera do Turubá Turubá, Turubá, Turubá Turubá, Turubá é top, top, top Churrascão aqui Não, a América ganhou o urso, a América já deve estar ganhando Churrascão top, não tá? Top, top, top Top, top, top Ô Michel, e o Palmeiras não ganha amanhã não Ganha, tem ganho do Corinthians Amanhã o Corinthians ganha Ai não, você é doido? Vai ser três na verdade o Palmeiras Vou torcer pro Palmeiras na Libertadores Mas é boa a camisa do Palmeiras? Eu só tenho as camisas, não tem camisa do Palmeiras Só tem camisa do esporte Cadê a do Palmeiras? Tem camisa do Palmeiras Tem, tem não Tem, tem sim Só camisa do Palmeiras Só não tem a do Galo É, do Galo não, eu não gosto do Galo Não, eu não gosto do Galo Não? Não Tem que ver Você vai jogar sírica depois? Joga com siluca não, senhor Tô show Vou ganhar você, você luta lá no chão Depois ele vai jogar Depois ele vai encarar Valeu 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 Valeu